Muito bem, peguei um cliente hoje com a seguinte dúvida Ele falou assim Douglas, eu compro um SSD ou compro um HD? Qual que eu compro? Eu fico na dúvida Eu peguei e respondi pra ele Depende, depende principalmente do seu bolso Porque comprar um SSD no Brasil, eu vou te contar Gostar de tecnologia em Brasil É uma coisa que não combina muito, cara Complicado, viu? Gostar tecnologia aqui é complicadíssimo Principalmente por causa do imposto Mas beleza Voltado pra parte, por exemplo Se o cara quer salvar muita coisa Aí fica complicado Eu recomendo que ele compre um SSD pequeno pra rodar o sistema dele E um HD grande pra ele salvar as coisas, entendeu? Agora se o cara é um usuário simples Que vai só instalar alguns programas, alguma coisa assim Compre um SSD No mínimo é de uns 120 GB No mínimo, né? Era bom se fosse mais Instala os programas e pronto Dá pra salvar algumas coisas ainda O mais recomendado começa a ficar interessante a partir de 240 GB Eu comprei pro meu notebook uns 240 GB Dá pra estudar de boa Tem bastante material salvo Deu pra estar lá o Windows Deu pra estar lá os programas que eu preciso tudo Ainda sobrou espaço Com 240 GB Então eu recomendo sim Por que de comprar um SSD Em vez de um HD? Eu vou colocar uma foto aqui de comparação Pra você ver É assim por dentro de um SSD Ele não tem disco É tudo em flash É 10 vezes mais rápido que um HD Economiza muito mais energia Demora muito mais tempo pra estragar É só vantagem Você comprar um SSD É só vantagem Agora Olha essa imagem do HD Como é que ele é por dentro Olha só Ele corre o risco de quebrar Se cair A durabilidade dele é menor Ele pode arranhar Pode travar Lembra daquela matéria do no-break? Vou colocar aqui em cima Nesse balão Você clica depois Pra ver a questão do no-break Que ele tem um giro De 5,400 O giro dele Se você por exemplo desligar Tem gente que gosta de usar o notebook Por exemplo Desligado Tira a bateria E deixa só no carregador Aí dá uma queda de energia O HD desliga Toda vez que ele desliga Bruscamente Ele dá uma batida na agulha Já no SSD não tem esse problema A desfragmentação aqui é muito mais rápida Se você está pensando em investir Em comprar um SSD Recomendo que compre mesmo Porque vale muito a pena Eu senti uma diferença Lá eu estava falando Que ela dá 10 vezes No SSD que eu comprei Cara, mas na usabilidade Eu vou te falar a verdade Que deu até mais Até pra mim Eu acho que deve ter dado Nas 12 vezes Meu computador virou outro E olha que minha máquina Não é as top das top É um i3 E eu uso ela como se fosse um i5 É muito rápido pra ligar Muito rápido pra desligar A bateria está durando mais Então é sim Muito vantajoso Comprar um SSD Questão de armazenamento Se você está preparado Pra comprar um HD Grande Um SSD Beleza Agora se for pra armazenamento Em questão de preço Não vale a pena Então você que tem um desktop Você que tem um notebook Pode comprar Tranquilamente Um SSD E vai funcionar Beleza Vai dar pra rodar Seu sistema E guarda seus arquivos Se você quer armazenamento Aí já é outro caso Eu não tem como recomendar pra você Porque vai sair muito caro Mas se você tiver A oportunidade Tiver dinheiro Beleza Pode comprar Sem problema Vai funcionar tranquilo Excelente investimento Aí se você tiver Mais dinheiro ainda Você pode comprar um aqui Eu vou deixar O link na descrição Embaixo Aí Eu sei que tem que colocar uma ênfase Tem que ser lindo de falar isso É um sonho de consumo Vou colocar aqui SSD De 16 Tera Lançado pela Samsung Maior disco rígido do mundo Ai meu Deus Vai dar até um Ó 16 GB Meu Deus do céu Vai salvar muita coisa Pena que A estimativa de preço Ai meu Deus do céu Como eu falei né Brasil Tal Gostar de tecnologia Coisas que realmente Não andam junto aqui A estimativa de preço Aqui segundo o site É 20 mil reais Mano Dá pra comprar um carro Com SSD Mas com o tempo Isso vai melhorar Pô Ai Deus Seria bom Eu vou comprar um SSD De 16 TB Cara É muita coisa Cara Muita coisa mesmo Ai E tem também Eu vou deixar no link Da descrição O SSD De 4 Tera Para uso doméstico 4 Tera Você já vai ter Uma base Ele vai sair Para uns 4 mil E 920 reais Já 4 Tera Por 4 mil reais Então Mil reais por Tera Já Se tem uns clientes Ai Que já se enquadra Nesse negócio Já dá pra comprar Já Eu quem sabe Daqui uns dias Daqui uns meses A gente faz Um investimento Desse Porque compensa Muito Cara Esse SSD De 60 GB Eu já usei Ele muito Tá funcionando Ainda Então As minhas máquinas Estão todas Com SSD Se você vai Realmente Investir no SSD Recomendo que compre E outra Questão De uso Eu recomendo Que você compre De Kingston Pra cima Não é questão Querendo Deligrir a marca Mas Eu tenho Três amigos E os três Tiveram o mesmo Problemas Eu não sei Se foi um lote Ruim Como é que aconteceu Teve um problema Com um SSD Da Skandisk Um SSD Excelente Você usa ele Só que um ano Um ano e pouco Ele já começa a dar problema Começa a esquentar Começa a travar Não reconhecer Eu não sei Se foi um lote Ruim Skandisk Se puder Algum dia Ver esse vídeo Aí Fica a dica Pra ver Analisar O que está acontecendo Já os Kingston Corsair Os outros SSD Que eu comprei Nunca tive problema 100% funcionando E é só usar Essa é a dica de hoje Se você ficar com dúvida De comprar um SSD Ou Se você ficar em dúvida De comprar um HD Em um SSD SSD Dez vezes Mil vezes mais A gente se vê No próximo vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal Tá aqui Nessa marca Da água No canto Logo abaixo Tem na descrição Tudo explicando O material De onde eu tirei E A minha experiência própria Então Excelente uso Pra vocês Que vão investir No SSD A gente se vê No próximo vídeo Não se esqueça De dar aquele like E de dar aquela compartilhada A gente se vê No próximo vídeo Valeu